E aí pessoal, beleza? Primeiramente quero mandar um alô especial aí pra nossa amiga Paula L. Souza. Um abração Paula, você pediu aí um abraço especial. Dá um alô pra ela aí meu bem. Olá Paula, tudo bem com você? Muito obrigado por você ter sentido a minha falta no outro vídeo. E estamos juntos Paula. E eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a todos. É isso aí. E um abraço bem apertado pra cada um de vocês que acompanha aí os nossos vídeos, nosso canal. E hoje pessoal, o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí, eu montando aqui, fazendo aqui a bateria que vai ser sorteada pra você. Boa sorte. Acompanhe até o fim. Então vamos lá pessoal. Olha aqui ó. Aqui é a mini bateria que eu vou estar fazendo uma tipo essa pra fazer o sorteio pra vocês aí. Essa aqui pessoal é da minha esposa. Então acompanha aí ó. A gente usa pessoal, aqui eu já adiantei aqui ó, as peças, pra não ficar muito longo o vídeo pra vocês. A gente usa as peças tiradas pessoal, da própria lata de refrigerante aí. Entendeu? Então eu vou estar fazendo pra vocês aí ó. Primeiro, eu vou estar fazendo essa peça aqui ó, que é a caixa da bateria. A gente pega aqui ó, a lata do refrigerante e corta tirando o nome aqui ó. Depois eu vou deixar na descrição aí pessoal, as medidas de todas elas, beleza? Da bateria completa. Então vamos fazer a caixa. Como é feita a caixa pessoal? Essa parte aqui ó, é da boca da lata. A gente pega aqui ó, da própria lata também. Da própria lata. E o que que a gente faz? A gente risca. A gente risca aqui ó, ó. Em volta. Pra tirar mais ou menos. Isso aqui ó. Pra fechar. Pra não ficar aparecendo o lacre da latinha. Cadê a minha tesoura? Ah, tá aqui. E a gente vem com a tesoura pessoal ó. Corta ela aqui ó. Essa parte aqui a gente lixa, bem lixadinho. Pra fazer essa tampinha aqui pessoal ó. Essa tampinha. Beleza? Então acompanha aí que eu vou estar montando aqui. Já tá adiantado. Eu uso aqui pessoal, uma cola instantânea. Pra fazer isso aqui ó. O que que eu faço? Eu pego aqui. Coloco aqui pra ter a medida ó. Pronto. Aqui eu tive a medida. Então o que que eu vou fazer? Um pinguinho de cola. Pronto. Colou. Então o que que eu vou fazer ó. Vou pegar essa parte. Vou passar cola aqui por dentro. E vou colocar aqui pessoal ó. Então pessoal ó. Já colou. Eu vou deixar ela aqui. Aqui eu vou tá explicando pessoal. Como que eu faço pra tirar. Essa tampa. Eu pego a lata aqui ó. Com o estilete. Aí eu venho aqui pessoal ó. E dou um corte aqui ó. Com a mão. Com cuidado pra não cortar a mão. Se você for mexer eu aconselho você a usar uma luva. Eu já tenho um costume. Mas de vez em quando ainda dá uns cortes. Dê o corte aqui ó. É só pegar aqui ó. E puxar ó. Ó. Pronto. Soltou aqui a tampinha. Aí a gente pega ali. E faz. Faz tipo uma medalha. Da própria lata. Faz tipo uma medalha. E tampa. Pra não ficar aparecendo isso aqui ó. Pra não ficar aparecendo isso aqui da lata. Ok pessoal. Então agora pessoal. É o seguinte. Eu uso também pra fazer os pés. Eu uso isso aqui ó. Isso aqui ó. É barbatana de sombrinha. Pessoal. Eu tiro os pedaços. Vou cortando. E faço os pés. Então pra fazer o pé da caixa pessoal ó. Eu uso aqui essa tesoura pra cortar. Que esse arame que é duro ó. Corta aqui o pedaço. Com um alicatinho. Faço aqui uma curvinha nele ó. Não sei se dá pra vocês verem aí ó. Aí ó. Curvinha. Aonde vai ser colocado o parafuso. Aí é feito isso aqui pessoal ó. Aonde vai o parafuso na caixinha. Agora a parte de baixo da caixa pessoal ó. O que é que eu faço? Aonde vai vir o parafuso ó. Eu pego aqui no meio ó. Faço um buraco. Utilizando pessoal. Era uma chave de fenda. Porém eu fiz uma ponta. A gente usa sempre aqui pessoal. Uma tábua com a revista em cima. Pra tá fazendo isso. Pra evitar furar a mão. Pronto pessoal ó. O buraco tá feito. Vou tá utilizando aqui um parafusinho. Pra fixar a parte dela no pé. Pronto pessoal. Fixei ó. A parte dela no pé. Agora o que que eu faço? Eu corto na medida da altura. Pronto. Cortei na altura. E eu uso pessoal ó. Pra fazer os pés. Pedacinhos do. Do coisa da sombrinha ó. Da barbatana. Pra fazer os pezinhos. Ela tem três pezinhos ó. Aqui ó. Três pezinhos em cada parte. E pra fixar ele pessoal. Eu pego aqui ó. Eu uso isso aqui também ó. Isso aqui. É um conector de fio. Pra me prender o pezinho dela. O que que eu faço? Eu ponho aqui ó. Põe ele aqui. Agora eu dobro ele aqui ó. Pra sair o primeiro pé. E pego mais dois. E coloco junto. Aí forma isso aqui ó. Essa tipo uma cruzetinha. Pronto. Apertou. Ela já vai ficar em pé. Agora. Vou finalizar ela ó. Vou finalizar ela aqui agora pessoal ó. Pingo aqui a cola. E pego a parte de cima dela ó. E vem e coloco aqui ó. Aí pessoal ó. Aí pessoal. Pra finalizar aqui ó. Eu uso também aqui ó. Três pecinhas dessa aqui no pé. Três pecinhas dessa. Que isso aqui é a ponta da barbatana da sombrinha pessoal. Vou colar aqui. Aí pessoal ó. Aqui tá terminada a caixa ó. Essa aqui é a caixa da bateria ó. Que ela fica em pézinha já ó. Ok pessoal? Acompanha aí. Bom pessoal. Agora a gente vai pra fazer o bumbo da bateria. O bumbo da bateria pessoal. Aqui ó. Já tá adiantado aqui. Pra não demorar muito. Ele fica na medida de cinco centímetros aqui pessoal. E como que é feito o bumbo? Vou mostrar vocês aqui rapidinho. Você mede aqui ó. Cinco centímetros. Dá um risco aqui. E um risco cá. Você coloca algo aqui ó. Na altura. E faz o risco em volta todo. Aí você pega a tesoura. E corta ela aqui ó. Corta ela assim de um lado. E pra fazer o bumbo pessoal. A gente não corta ela separando aqui. E tira os cinco centímetros. Beleza? Então como eu já continuei, já adiantei essa parte aqui ó. Pra fazer essa tampa. O que que eu uso? Tampinhas de maionese. Essa tampinha aqui já é daquela maionese que ela já entra a conta aqui dentro ó. Tá vendo? Pra tampar. E o que é feito? Da mesma lata. Da mesma lata. A gente abre ela. A gente abre ela desse lado ó. E coloca o bumbo em cima. Risca em volta. E corta. Pra fazer a parte da tampa. Então aqui já tá adiantado. Eu tenho que fazer aqui ó. O buraco. Aonde vai ficar pessoal. Essa parte aqui ó. De alumínio. Que é aonde vem o tom 1 e o tom 2. Ok pessoal? Vou furar aqui. Pronto. Tá feito o buraco. Agora o que que eu faço? Com um parafuso. Eu prendo. Prendo ele aqui em cima. Pronto. Essa parte tá feita pessoal. Prontinho pessoal ó. O bumbo tá feito. Agora pessoal. Pra finalizar o bumbo. Pra ele ficar bacana. Eu uso uma abraçadeira aqui ó. Aqui pessoal. Eu ponho a abraçadeira desse lado. E outra desse lado. E pra fazer o pedal do bumbo. Aquela parte que você aperta o pé pra bater. Eu faço pessoal. Da barbatana da sombrinha ó. Essa parte aqui. Já cortei aqui ó. Ó. Já cortei aqui ó. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Mas essa parte aqui ó. É a parte que vai ficar. Pra fazer o pedal do bumbo. Aqui pessoal ó. Eu coloco essa parte aqui ó. E eu prendo essa parte aqui. Com a própria abraçadeira ó. Então tá preso aqui pessoal ó. A pelota do pedal do bumbo pessoal ó. Uma miçanga. O bumbo tá pronto pessoal ó. O pedalzinho. Agora nós vamos pro tom 1 e o tom 2. Da mesma forma. Já me adiantei aqui. Com as partes do tom 1 e do tom 2. Faz o buraco aqui no meio. Pra poder parafusar lá. Essa parte aqui pessoal. O tom 1 ó. Ele é parafusado aqui ó. Passa o parafuso aqui. Vem com a peça. A porquinha. Aí pessoal. Parafusei. Agora o que é que eu faço? Pego a parte da lateral. Tá vendo pessoal? Como que é feito? Agora a gente vem com a outra parte de cima. Pronto pessoal. Tom 1 tá pronto. Vamos pro tom 2. Da mesma forma. Prontinho pessoal ó. O bumbo com os dois tons em cima. Agora pessoal. Nós vamos para o banco. O banquinho ele é feito com duas partes do fundo da lata pessoal ó. Essa parte do fundo. A gente pega aqui ó. Cortando ó. Vai cortando. Os meus já tá cortado. E faz duas partes pessoal ó. Pra fazer o banco. Uma parte entra dentro da outra aqui ó. Pronto pessoal ó. Olha o banquinho pronto ó. Que ele já fica em pé ó. Ok? Esse é o banco. Agora nós vamos para os pratos. Os pratos pessoal. O que é que eu uso? Eu uso o fundo de latas de spray. De matar inseto. De tinta. Essas aqui é de spray de matar inseto ó. Esse aqui vai ser os dois pratos ó. Como é feito os pratos? Também com o braço da sombrinha. Com a barbatana. Corta ele no tamanho. E agora pessoal. Eu uso a ponta da sombrinha. Que eu uso pra fazer o pé. Eu uso pra fazer o encaixe aqui do prato ó. Pronto. Passou pessoal ó. Aí o que é que eu faço? Agora eu venho e colo ele aqui ó. Prontinho pessoal. O prato ó. Já fica em pé ó. O outro prato. Também a mesma coisa. Prontinho pessoal. Mais um prato. Prontinho. Agora pessoal. Nós vamos para o chimbal. O chimbal pessoal ó. Da mesma forma. O conector. Pra fixar o pezinho dele. Pra parte de baixo do chimbal. Que o chimbal é o que? O chimbal ele é um pratozinho embaixo. E outro pratozinho em cima. Então pra segurar o prato de baixo. Eu ponho outro pedaço. A metade de um conector. Posto os pezinhos. Eu venho com a parte de baixo. Isso aqui pessoal ó. Isso aqui ó. É o fundo. Daqueles. Antitranspirante. Então eu ponho o primeiro ó. Virado. O fundo pra baixo. E o de cima. Eu uso a ponta da barbatana também. Porém eu corto ela aqui ó. Pra dar espaço entre um prato e o outro. Pra não ficar aberto. Aqui pessoal ó. As partes do chimbal ó. Ela tem que ficar tipo solta uma da outra. Então eu venho com o pedaço do conector. A metade do conector de fio ó. Aí eu vou fixar ela aqui ó. A parte do chimbal ó. Pronto pessoal ó. O chimbal tá pronto. Agora só falta pessoal. É o surdo. Tá aqui. A parte lateral dele. A parte de baixo. E a parte de cima. Pronto. Colou a parte de baixo. Aí vem com a parte de cima. Pronto pessoal ó. A caixinha do surdo tá feita ó. Agora é os pés. Aí aqui ó. A gente fura aqui quatro buracos ó. Pronto pessoal ó. Quatro buraquinhos. Aonde vai os pés. Os pés aqui pessoal. É diferente ó. Pega a barbatana. Corta aqui. Dobra ele. Agora aqui a gente vem fazendo ele. Ficar meio arredondado. Pra fazer a curva da lata. Aí pessoal. Como é posto o pé aqui ó. Também pessoal ó. É colocado os quatro ponteiras de barbatana ó. E tá pronto o surdo pessoal ó. Show de bola. Agora pra finalizar a bateria pra ela ficar top. Uso um pedaço de madeira. E um pedaço de EVA preto. Eu vou passando a cola aqui ó. E vou colando ele. Pronto pessoal ó. Forrei a tabinha com o EVA. Agora é só finalizar a bateria pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto E está pronto aí pessoal, olha aí pessoal, a bateria que um de vocês vai ser o ganhador, está prontinha, só aguardando a chegada do sorteio pessoal. É isso aí pessoal, está aqui a bateria que eu prometi vocês de fazer para um de vocês ser o ganhador assim que chegar ou ser inscrito. Você que não é inscrito no nosso canal, convido a você a fazer parte desse canal, se inscrevendo, deixando aí o seu like, o seu joinha e compartilhando nossos vídeos. E para você ganhar essa bateria aqui pessoal, lembrando que você tem que deixar o seu comentário lá no vídeo chamado Pescaria no Território da Onça. Esse vídeo pessoal, é o que vai para o sorteio e lembrando vocês que o YouTube sorteia o seu comentário, então não demora. Vai lá, deixa seu comentário, descarrega lá comentários, quem sabe você é o ganhador dessa bateria para você pôr na sua estante, feita de latinha. Então você pode ser o ganhador dessa bateria, deixando o seu comentário lá no vídeo Pescaria no Território da Onça. Beleza pessoal, fique todo mundo com Deus, um abraço bem apertado aí para cada um de vocês. Agradeço em primeiro lugar a Deus e a cada um de vocês por esse canal estar desenvolvendo. Fica todo mundo com Deus, um abraço bem apertado e até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu aí pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho